Julião Cardoso na área e você já sabe, esse é seu novo canal de reaction O seu novo canal de reação no Youtube Brasil, beleza? Antes de eu falar o vídeo que nós vamos reagir agora Do que o Rapbox postou ontem É legal, às vezes eu fico vendo os comentários nos vídeos Aí teve alguém que perguntou E aí mano, você é algum músico e tal? Quem é você? Ou você é só um cara que faz react? Mano, eu não sou músico, eu sou só um cara que faz react Que faz reação A galera, mas você entende o que de rap? Não sei o que Pô, tem gente que falou que eu sou uma farsa Porra, mas o que é farsa? Eu sou só um cara que grava reações e que gosta de rap Eu gravo a minha reação quando escuto o rap E outra, como diz o Rael da Rima em uma de suas canções O rap é pro homem, é pra mulher É pro rico, pro pobre É pra quem quiser ouvir Porque o rap é cultura e a cultura tá aí Pra quem quiser ouvir o rap, o samba, o forró O teatro, né A dança Mano, tá aí Quem quiser consumir esse conteúdo é livre, pô Ninguém é dono de ninguém, entendeu? Então eu sou um cara que Então eu sou só um cara que faz reaction Um cara que gosta de rap, beleza? Então vamos lá, mano Ontem no dia 8 de março, né Que eu tô gravando aqui dia 9 Ontem dia 8 de março Rapbox postou esse som lá, esse clipe Cypherbox 5 No dia internacional das mulheres, claro Eles lançaram essa música só com as minas do rap, beleza? Me perdoe se eu falar o nome de alguma das minas errado aqui, tá bom? Me desculpe, velho Até porque as minas do rap eu confesso que eu acompanho pouco Pelo menos essas minas aqui, entendeu? Aqui em Brasília eu acompanho mais um grupo chamado Atitude Feminina Que é um grupo bem antigo de rap aqui Aqui na minha região, entendeu? Mas as minas de São Paulo, de fora de Brasília Do rap eu conheço pouco Então vamos lá Cypherbox 5 Lívia Cruz Cíntia Savioli Taz Mureb Sara Donato Issa Paz E a Meire de Origem De Origem É um demudo, né? Porra, neguinho vai me crucificar aí Dizendo que eu falei o nome das minas errado, mano Mas aí é fone no ouvido e play Rapbox Lívia Cruz Cíntia Savioli Taz Murelli Melida Vigem Sara Donato Issa Paz Enquanto a riqueza não for dividida Nós temos poupa a tomar Enquanto o acaso me faz protegida Não há quem faça desviar Falsas promessas que atrasam Momentos, as encruzilhadas e os cruzamentos Leões e hienas, selva de cimento Eu desci pra arena e todos tão atentos Minha proteção é instinto ou sustento? Mão na direção, sem rosa dos ventos Se for contramão é o instinto ou sustento? Eles querem meu sangue e cobram lançamentos Querem meu corpo, pertenimento Eles cobram postura sem disciplina Sempre pesando na ideia das mina Eles cobram postura sem disciplina Eu não sou donzela, eu sou o perigo Então não queira me salvar Essa torre é minha, o dragão é meu E eu treinei pra matar E não quer meu seno, ela tá entendido Não queira me atravessar Sou filha de rainha, esse trono é meu Levanta que eu quero sentar Vem que eu sei que favela ficar ofendido Mas vão ter que me aturar Falaram que era magia, tá repreendido Deixa os meninos eu trabalhar E eu tô dando trabalho, hein Eu tô dando trabalho No fundamento não falho Eu chamei pro sumário Cês nem deviam tá na rua nesse horário Vamos lá que interessa Deixar de conversa, de fazer promessa Não me testa que eu sou desaversa Tudo tem hora certa, tem que saber chegar Põe foco na meta e não pare de caminhar Rapá, tô ligeira com papo de tamo junto Certa pelo certo, uma porra O jogo é sujo, eu não me iludo Foca no conteúdo Eu sou obstinado e só paro depois que conquistar o mundo Pensar em desistir, eu já pensei uma pá de vez E quando eu vejo as merda que cês faz conta até três É tipo jogo de xadrez usando a sensatez Mas nesse jogo aqui as damas devoram os reis Chegou a nossa vez E cês não aguentam, não chamam nó Porque nóis chega de ponto 40 Nói rouba a cena e toma de assalto esse topo Se não der espaço pra nóis, nóis vai tomar no soco Mulheres boas vão pro céu E as bad cês tá vendo o céu pra fazer rap Se depender dos macho rap vai vira crel Aprende rua é escola, não é creche Seu MC favorito espanca mulheres Isso não é novidade Acontece com uma mina cada sete Minutos enquanto o público aplaude Não é questão de classe social, nem cor de pele Sujeito que é sujeito tem hombridade Respeito as mina no pad Exige, hoje só veio a entidade Esse espela se garante em dinheiro e banca Crio é meu filho em casa pedindo a janta Existe mais mistério entre as mulheres do que rotular entre puta e santa Mulheres no topo, nem vai dar pra babar ovo Vocês só gozam com o pau um do outro Se quer trocar toma o troco Nós inventamos a porra do jogo Vocês são tudo garoto viciadinho em game Eu não jogo pérola de porco se é que você me entende Deus me livre ser a mãe de um bambino Que o pai acha bonito ir pra boca vender pino Quer me tirar pra louca? Cês não gosta de rap, só apreciar o game Pra falar dor é pox, né? Online cês reina e na rua cês treme Um 5-5 nos boys supreme Dentro do bate-cabeça É o BC nessa porra, talvez você não conheça Cor, faz masmorra? Leva o seu mal a goro Abraça o papo torto, síndrome de goro Aumenta o ponto no conto só pra causar Ponteiro gira e quem atrasa nunca adianta Quanta lorota, tem respeito pra uns restói Tanta farsa que a mente fala e dá nó, da mó dó Trazão emocionado, clé do cipó Made in roça visa de madeira seu paletó O topo é pouco pra nós, mas se as mina não subir ninguém vai Cês nunca deu nada pra nós, sua opinião pra mim tanto faz O topo é pouco pra nós, mas se as mina não subir ninguém vai Cês nunca deu nada pra nós, sua opinião pra mim tanto faz Não te vi em nenhum lugar De todos os lugares que estive Não conheço o seu passado Vê minha cara de detetive Não detive em arriscar Minha ideologia eu mantive O que esses machos querem falar De algo que nenhum deles vive Cês acham que eu quero brincar Só quero que esse jogo vire Que as cabeças comecem a pensar E que o nosso espírito vibre Livre de quebra Narizes de infelizes De sua chica Ferreira lá tá chica Naquista na tática Ironia didática Cês reclama da teoria Vão se fuder quando nós botar em praticar Feminista cintuzão Levante guerrilha Cê nem viu e nós já tá no rádio da sua filha Essa não é mais sua Ó Subiu Agora tá com nós e na peito Respeitativo Nós fecha o bonde e passa régua Nós toma de assalto Não paga comédia Nós taca o salto Na cara dos fela Nós cantas verdade E eles amarela Nós mira no peito Acerta na testa Eles tem talento Mas dá várias brechas Seu flow sem respeito Não nos representa Comece de novo Talvez cê entenda que Não passarão Não passará Cês são na minha lista Dos que tanto faz Dos que dão pra trás Não cola com nós Nós é ardilosa E é eficaz Não passarão Não passarás Despejo as verdades De forma voraz Talento sem dom É doído demais E dom sem amor Não contempla os reais Não passarão Não passarás Despejo as verdades De forma voraz Talento sem dom É doído demais E dom sem amor Não contempla os reais Não passarão Não passarás Não passarão Não passarás Não passarão Não passarás Não passarão Não passarás Não passarás Caralho, velho Cypherbox 5 aí com as minas do rap Porra, velho Que pancada, hein, mano Velho Foi muita rima foda aí, velho Puta que pariu Fiquei impressionado com o que eu vi agora, velho Muito bom, velho Muito bom mesmo Velho, porque, querendo ou não, sempre rola aquela discriminação, né, velho Quando eu vi só o nome das meninas no rap Pensei que ia ver uma coisa mais light, entendeu? Mais amor, né? Com o discurso mais leve Não, mano, o discurso veio pesado, velho Corra até o risco de tentar lembrar alguma rima aqui Alguma frase, algo que disseram E eu cometei um erro aqui, mano E porra, velho Muito, muito bom mesmo, velho Parabéns Velho, esse som aqui eu vou ter que ouvir mais umas 50 vezes, velho Porque foi foda, mano Gostei pra caralho As meninas mostrou que estão aí, estão no rap E no geral, velho E no geral, elas sempre se citaram ali, né, velho As dificuldades que elas enfrentam no rap por ser mulher E rolar uma certa discriminação E o que é pior Essa discriminação no rap Com as meninas Que a gente não adianta dizer que não rola Que rola um pouco sim Como eu citei um pouco no início do vídeo Até eu escuto pouco O rap com mulheres, entendeu? Citei que eu conheço E escuto bastante o Atitude Feminina Que é aqui da minha quebrada Mas assim, mano E essa discriminação Vem não do público em geral Mas começa, às vezes, em quem tá enganjado no movimento, entendeu? Talvez os DJs Talvez os outros MCs Como elas citam ali, né Eu lembro da Lívia Cruz dizendo aqui Eles querem meu sangue Querem lançamento, velho Né? E depois ela cita Cobram postura, mas sem disciplina É foda, mano Ela cita ali Uma ou outra das meninas ali Não me recordo qual Fala que um MC E tal De repente dá ideia Não sei o que Mas ele bate na sua mulher Agrede Porra, então é uma contradição, né, velho? Caralho, muito pesado Parabéns ao DJ Léo Cazaum Aí do Rap Box, mano Que chamou essas minas aí Reuniou a galera E soltou esse som delas Logo no Dia Internacional da Mulher Mano, vou escutar Muitas vezes Essa eu vou compartilhar Vou divulgar pra galera Pegar o link original dessa música E mandar no meu grupo de WhatsApp Facebook Que a canção ficou foda Mano, caralho Parabéns pras mina aí Parabéns ao Rap Box aí E pro DJ Léo Cazaum Que fez esse Esse trampo aí com as meninas Beleza? Esse aqui Eu sou o Julião Cardoso E esse é seu novo canal de reaction No YouTube Brasil Beleza? Então você compartilha O meu canal Se inscreve Dá o like E me ajuda a crescer no YouTube Que aqui a gente Reage de tudo Beleza? Tá tendo muito pedido de rap Então eu tô atendendo os pedidos E reagindo ao rap Mas aqui a gente reage De tudo Beleza? Então beleza Um abraço Tamo junto É nóis!